Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim, venha ser corno também Nem doeu Chifre desse tamanho, nem passa no portão O ruim do chifre é a dor que dá na hora de nascer Se pensar a longo prazo, logo a Fiona vai me vencer Corrê menor A Iora chega e levou o chifre Meu disfarce tá no fio da meada Hora da operação cantada G-Gabriel, é hora de morrer direto pro céu Maldito Conde Gabriel G-G-Gabriel Hora de desenhar Pois saiba que acabei de inventar a caneta de tinta invisível Invisível? Não, passa de uma caneta sem tinta Tá mexendo com cara de vigarista Com a cara quadrada desse jeito, dá mais pra Steve do Minecraft Eu tenho que te ajudar e ainda sou humilhado Tenha calma, você só vai ter que cuidar da Anne Enquanto eu faço a operação cantada com a York Calma, se liga Cê acha que dá pra comprar tudo com dinheiro, é? Dá mais do que certo Bora pra dizer, cabada Amém irmãos? Depois de uma semana parada por causa de problemas de saúde do Breno Tamo de volta com o Spy X Grande Família Dessa vez com aquele resumo merda do EP 24 e 25 Onde vemos aí o Bebun dando um coice no Lloyd e o aparecimento do seu Madruga Que tava escondido com medo de pagar o aluguel Aliás, eu sou Emmanuel Tomo aqui com o último vídeo da primeira temporada de Spy Family E bem-vindo a esse canal merda Esta família é muito unida Mas antes, se você é fã e quer ajudar o canal Manda um valeu demais aí nos comentários doando qualquer valor Que vamos responder todos em vídeo e fazer uma zoeira em cima Os agradecimentos de hoje vão para Luscozinho Que disse que as rimas de quinta série estão em dia Te comi do lado da sua prima Brincadeira menor Temos também o José Silva Que mandou um valeu Só tem a agradecer, mano, tá ligado? O último fica aqui o agradecimento ao El Rafa e ao Miau Que são membros de ranking mais alto do canal E ó Foi mal Tive que fazer hora extra e me atrasei Sei bem como é É que meu dublador é um dos donos desse canal Depois que passaram a postar dois vídeos por semana Eles ficaram pior que Mandrake fumando maconha E o que isso tem a ver? É o canal Lousas, pô Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos Marketing melhor que esse Só se a positivo mudasse o nome para negativo E aí? Eu vou querer o vinho periquita Muita gente prefere rola, mas eu prefiro o periquita Será que ele tá falando do vinho mesmo? Na verdade, o nome dela é periquita Vou me casar com ela a luz do dia Sabia? Calma, não deve ser tão ruim ter chifre Os unicórnios até que são bonitinhos Se bem que foi tudo de mentirinha Nunca que um casamento no estilo carioca daria certo Loide, eu... Não adianta, não consigo falar Gosto tanto dessa família que não quero me separar É a bebida que vai me fazer desabafar É com a marvada pinga que eu me atrapalho E ovo vai engolir tudinho? E nem engasgo Quem é aquela vagamucréia vagabunda, hein? Tá me metendo no gaia, seu safado? Carai, menor já tá assim Eu levei, foi gaia Eu levei, foi gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi gaia Tenha calma, ela é sua amiga no trabalho Eu cuidei da sua filha Tratei como princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sob a mesa Com a comida queimada E ela lá sem comer Mas quem me traiu foi você Achei que ela tivesse apenas com falta de confiança Mas isso é ciúmes na certa Eu vou virar um unicórnio Ela tá achando a dona em mim? Calma Modo espião ativado Eu sou o grande James, bom de cama O bambambão da mulherada O que preciso fazer agora é ativar o modo Rodrigo Faro Que ó, é impossível ter tudo o que a gente quer Por isso eu só quero você É hora da operação cantada Você é tão linda que até parece um boleto pago Rapaz! Vou dançar Se fechar os olhos, o que você vai ver? Nada? Esse é meu mundo sem você Epa! Por acaso seu pai é eletricista? É não Droga, tava atrás de um pra trocar a lâmpada lá de casa Eu queria muito fazer com você aquilo que começa com um S Ele gosta Sequestrar um idoso na rua Ele é Mandrake? Eu poderia ser jogador de futebol Mas jogador não quero ser Jogador passa a bola pra todo mundo E eu só quero passar a bola em... É o... O quê? Se o ser humano evoluiu dos macacos Quanto mais eu tenho que evoluir Para conseguir ficar com você Eu não vou suportar Vamos nos casar de verdade... F no chato, galera O Lord virou o que e chutou de um punch, man Mas antes do Lord chegar em casa O homem tinha acordado no colo daí, ó E derrolou todo um papo para convencer ela De sua utilidade no papel de mãe Pai e manhã estão demorando Devem estar paquerando Põe suas frases de efeito Achei fofo E agora em diante vem todo o arco da Ania com a Beck Basicamente, após ver a Ania observando o madruguinha Ela chama para fazer compras Pois para conquistar o macho tem que estar bem vestida Agora vamos de ruxação Pois essa parte é muito fofa Eu não consigo fazer piada de algo tão digno e complacente Um, o Lloyd deixou ainda dinheiro para manter uma boa relação com a família Blackberry Dois, a Beck reservou a loja inteira só para elas duas Três, a Beck de cabelo solto ficou muito fofa Quatro, no fim elas ficam ainda mais vestufrendo O que é bem relevante, pois a Beck odiava os plebeus E agora é amiguinha de uma Isso, eu ia fazer quatro bichos por costuto, viu? E cinco, no fim de tudo a Ania comprou um chaveiro de cinco mil reais Só para fazer metade a física com a Beck O encontro do Drip é um evento realizado a cada seis meses no colégio N Apenas os discípulos do Drip e seus pais podem participar Além de figurões do governo e etc Não é coração de mãe, mas cabe um monte de gente Tem várias seguranças Está mais policial do que favela carioca Assim nem vai dar para entrar na maciota O evento é naquela torre Bolei várias possibilidades de infiltração Mas em todas elas eu me lasco até o talo Se infiltrar uma vez seria fácil Mas nosso plano não é assassinar o alvo O contato contínuo é necessário para extrair informações de nosso agrado Por isso não posso matá-lo Ao se disfarçar de alguém famoso A verdade seria descoberta após uma futura conversa com a figura E um mero funcionário não teria contato com o Seu Madruga A parada mais certa é tentar falar com ele sem fazer firula Se nós se encontrassemos fora da torre seria a Beck É hora do aparecimento do Seu Madruga, meus amigos As crianças estão na maior animação com o evento E umas até pedem para o Madruguinho apresentar o pai dele Hum, o velho aparece nem para ver o filho Imagina umas plebeios Aí mostra a conversa que ele teve com o irmão Pelo telefone, é claro Até porque é família de rico Não se encontrou até no Natal Basicamente ele só ligou para pedir que o irmão desse um recadinho para o pai O garoto queria se encontrar com ele pelo menos uma vez na vida Lá no pátio da escola Deu para interligar tudo? O menino vai se encontrar com o pai fora da torre O homem queria uma desculpa para poder falar com ele fora da torre Eu estou entendendo tudo agora O Madruguinho vai se encontrar com Seu Madruga? A Anne é muito porrinha e não consegue chamar a atenção do Madruguinha com as motes Hora de dar uma espiada Vou descobrir as atrimonhas de Seu Madruga e estabelecer a paz mundial A desgraça virou stalker, é? Lugar de stalker é na vala Madruguinha, uma mulher stalker é sinônimo de apaixonada Cho... Cho nada? Ou talvez ela só queira dar o golpe do baú Não pode ser Isso, mulher é tudo igual Feiticeira Feiticeira Essa mulher Que por ela agamei Que besteirada Sai fora do meu espaço, seu plebeio, pobretada Sargenta Anne pede permissão para derrubar o inimigo Negativo, recruta Você, você expulsa Enquanto isso, o Lloyd está lá vendo tudo E já começa a preparar disso para se encontrar com Seu Madruga Tamek Vou me aproveitar desse encontro E olha lá, os bambambã São os discípulos do Drip Acho melhor arregar Coé? Não é hora da migué? Meu pai é chefe do Partido Comunista Um cara tão ocupado jamais teria tempo para o filho Meia volta! Madruguinha, tá com medinho? Ué, ela não é mente agora? Pirro, eu vi que você tirou nota baixa em gramática Você tá com medinho do seu pai descobrir Por isso não quer ver ele A Anne sabe porque ela sente o mesmo A diferença é que a Anne tem garra para enfrentar o pai Você não passa de vonda mole, filhinho de papai A Anne tem mais colhão que todo mundo aqui Mandei bem? Maldita plebeia Vou esperar meu velho lá no pátio Aí a Anne simplesmente dorme de tanto esperar o Seu Madruga A Bek leva ela embora O Lloyd aparece com a réplica do chaveiro da Anne E usa a desculpa que ela tinha perdido o troço Para poder se aproximar do Madruguinha Em seguida o Lloyd começa a se desculpar pelo soco que a Anne deu nele Até que finalmente o Seu Madruga aparece O senhor deve ser o Seu Madruga, né? Isso mesmo! O que que há, meu filho? Essa voz me parece familiar Só queria me desculpar pelo soco que minha filha deu no seu filho Ah, sim, sou o Lloyd Ford Psiquiátrico no Hospital de Outileste Por mais que eu seja responsável pela minha filha Eu não me responsabilizo pelas ações dela Por favor, aceite minhas desculpas Seu Madruga, presidente do Partido Comunista Fucei a vida dela inteira e mesmo assim não descobri suas intenções Tenho que descobrir tudo nessa conversa Tenha calma, camarada Já fiquei sabendo dessa parada Só que eu tive preguiça de olhar com calma É que o trabalho é excesso, não é minha praia, meu filho? Então que o meu trabalho seja ruim O Rui ia ter que trabalhar Então essa é a fisiologia do meu pai? Gostaria de pedir desculpa a toda a sua família Eu sou um homem de muita fonte, seu bondade Senhor bondade? Mas sou uma luta e assadinha Mas pai, deixar isso passar vai ser uma vergonha pra família As pessoas boas devem amar seus inimigos, né, meu filho? É muita gentileza sua O velhote não tá nem aí pra mim Por quê? Por que que você não liga pra mim? Você não tem nem telefone Ai, papai Você tem razão, Madruguinha Minha filha é um capeta em forma de gente Me dá tilt só de pensar Triste, não? Mas é errado querer controlar a criança Criar um filho é realmente muito difícil Sei Mas você sabia que o Sabiá sabia, Solviá? Creio que esteja errado, camarada O ser humano dá seu pra ser controlado A criação da estrutura governamental só comprova isso Por isso você usa a força para controlar outras nações? Esse é seu mindset, seu Madruga O senhor está certo O ser humano precisa de controle Os bandidos são pessoas descontroladas E olha o que eles fazem Mas isso não impede de darmos uma fraquejada com nossos filhos A minha filha é toda biruteteia das ideias Mas decidi aceitá-la mesmo com seu problema de esquizofrenia Compreender é a chave de tudo Até porque essa é a arma de um bom espião O senhor ter vindo aqui ver seu filho Mesmo estando atarefado não é uma prova de sua fraquejada? Eu perdi no argumento, meu filho Depois de mais Lero Lero Lloyd Já saiu ganhando Pois o seu Madruga memorizou o nome dele E isso já é um feito enorme No fim das contas o Madruga ia falar sobre a nota ruim O caramba 4 pro pai Todo mundo sai feliz E acaba o anime Mas calma lá que já confirmaram a segunda temporada Para o ano que vem Claro, se você gostou do vídeo e quer ver mais Já sabe né? Se inscreve e ativa o sininho Pra ser notificado toda vez que sair vídeo novo Deixa o like pra nós saber que tu gostou E deixa o idioma Bebo um supremo E aí nos comentários Só pra nós saber que tu assistiu até aqui Fica agora com os créditos da dublagem Alguns vídeos fofos aí na tela final Pra você continuar assistindo Desta-feira voltamos com 20, hein salvo Até mais Quem é aquela vaga mucréia vagabunda, hein? Tô me metendo no gaias, seu safado Se o ser humano evoluiu dos macacos Quanto mais eu tenho que evoluir Para conseguir ficar com você A Anja tem mais colhão que todo mundo aqui Ué, ela não é mente agora? Madruguinha, uma mulher stalker É sinônimo de apaixonada Isso, mulher é tudo igual Negativo, recruta Você, você expulsa Tá me achando com cara de frigorista? Eu sou um homem de muita fonte, seu bondade